Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula do Retina Instituto e hoje a doutora Gabriela Benetti vai nos brindar com aula aí de retinopatia hipertensiva e logo em seguida o nosso fellow F1 Neyfer Nunes vai nos também nos presentear como caso clínico aí no Grand House. Boa aula. Então hoje a gente vai falar da retinopatia hipertensiva, tá certo? Então primeiro ponto, a classificação de uma hipertensão ela tem uma diferença dentro dos critérios da diretriz brasileira e das diretrizes americanas. Então quando a gente estuda, às vezes você pega uma referência de fora, vai ver diferença nessa classificação. O que é importante essa diferença para a gente saber na nossa clínica? No Brasil, enquanto um paciente é considerado pré-hipertenso com valores de 130% até 139 de sistólica, nos Estados Unidos esse paciente já tem um estágio 1 de hipertensão. Então as diretrizes brasileiras de 2020, elas colocam um corte um pouco acima do que a americana. Então a americana ela tem um corte mais baixo. Ela considera que pacientes que tem um valor de sistólica acima de 129 já tem um estágio 1 de hipertensão. Enquanto no Brasil esse paciente não é nem tratado como hipertensivo, ele tem só uma pré-hipertensão, tá certo? E qual que é a importância da gente estudar a retinopatia hipertensiva? Como é uma doença vascular sistêmica, a gente sabe que é uma doença que tem o potencial de lesionar vários órgãos. Então são órgãos que podem ter uma microvasculatura que vão sofrer injúrias secundárias a essa hipertensão, esse valor de pressão maior nos vasos. Então a gente chama isso de lesão de órgão-alvo. Então muitas vezes a gente recebe no consultório rastreio de loa, né, que é lesão de órgão-alvo. Então quais são esses órgãos, principalmente? Coração, pulmão, rins e os olhos. Sendo que o olho é um dos principais alvos, ele tem uma microvasculatura, um fluxo sanguíneo muito alto. Então no olho ele pode acometer tanto a retina, quanto a coróide, quanto o nervo óptico. Então aqui na aula eu vou falar de dois temas, focando principalmente na retinopatia hipertensiva. Vou pincelar um pouquinho sobre a coróideopatia hipertensiva também. Então a retinopatia hipertensiva, ela pode ser decorrente de uma injúria aguda ou crônica. Algumas alterações vão ser diferentes no processo mais crônico. Então uma alteração vascular mais proeminente, que pode se manter persistente, como os cruzamentos patológicos, estão mais relacionados ao quadro crônico. Você já tem também às vezes uma arteriosclerose associada. E o agudo, muitas vezes você vai ter aquela esquema intensa, onde você tem uma falência aguda da parede, da competência ali do endotélio, da parede dos vasos. Então qual que é a diferença da vascularização da retina para os outros vasos? Os vasos retinianos, eles têm um mecanismo de autorregulação do fluxo sanguíneo, ou seja, eles respondem modificando a parede do vaso a partir de alterações na pressão arterial. Então quando você tem uma elevação da pressão arterial, esse mecanismo de autorregulação faz uma vasoconstricção. E além disso, os vasos retinianos, eles possuem a barreira hematorretiniana. Então as Tide Junctions, elas têm uma função de manter o vaso competente sem extravasar, nem sangue, nem outros materiais para o meio extravascular. Isso é importante porque os vasos da coroide não têm esses mecanismos. Então são patologias que vão cursar de formas diferentes e sofrer diante de oscilações na pressão. E aí o que é importante saber da fisiopatologia da evolução? É essa fisiopatologia da evolução que vai nortear as classificações e que vão nortear também o risco desse paciente ter um comprometimento cardiovascular mais grave, um ABC, um infarto. Então do menos grave ao mais grave, inicia-se na fase vasoconstrictiva até a fase maligna. Então primeiro a vasoconstricção, passando por uma fase esclerótica, depois a fase oxidativa até a maligna, onde você tem a maior gravidade. Então a fase constrictiva, vamos começar. Pois se a gente está lá, tem um valor de hipertensão aumentado. O que a autorregulação faz? Ele estreita esse vaso. Então você vai ter um estreitamento arteriolar, que pode ser difuso ou localizado. E outra alteração que você vai ter a partir disso, que vai ser uma consequência, é uma mudança na alteração na relação arteriovenosa, porque o normal é ser 2 para 3, ou seja, a arteríola corresponde a cerca de 2 terços da vênula. Com esse estreitamento, você passa a ter a relação de 1 para 3. Então essa é a primeira fase da retinopatia hipertensiva na sua fisiopatologia. Segundo passo, então esse paciente continua com uma hipertensão, uma pressão alta, não controla, ele começa a ter o quê? Uma modificação da parede vascular. Então a arteríola, que tem a sua túnica íntima, começa a ficar mais espessada. A túnica média passa a sofrer hiperplasia, o que vai reduzir no lúmen desse vaso. Ao reduzir o lúmen do vaso, você tem menos sangue passando naquele vaso sanguíneo, na arteríola, e além disso, tanto a arteríola e a vênula, elas compartilham da mesma adventícia. Então no momento que você vai ter um espessamento, você espessa os dois lúmenes, aumentando a chance de um fenômeno oclusivo ali naquela região. E é a partir daí, então, que surgem os famosos cruzamentos arteriovenosos patológicos. O que significam esses cruzamentos? Quando a arteríola passa sobre uma vênula, ela não deve causar nenhuma alteração nessa vênula. Então ela passa por ali e esse vaso permanece intacto. Eles compartilham da mesma adventícia. Com essa mudança de padrão, porque você tem um fenômeno esclerótico, esse vaso vai ficando mais espesso e vai gerando patologias naquela região que a gente identifica visualmente. Que a gente vai explicar mais na frente como são esses cruzamentos patológicos. E além disso, como você tem uma restrição, uma redução do lúmen arteriolar, você começa a ver mais parede do que sangue. Então você tem o aumento dos reflexos arteriolares. Então o reflexo arteriolar nada mais é do que você enxergar mais a parede da arteríola. Se você está vendo muito sangue, você está vendo pouca parede. Ela é uma parede fina. Mas se você está vendo muita parede, você começa a ter um reflexo mais acobreado, que mistura o branco ali com o sangue. E quando é mais avançado, você vai ter um reflexo prateado, que é o fio em prata. Então aqui são os famosos cruzamentos arteriovenosos patológicos, classicamente descritos com os nomes de Salus, Bonet e Gantt. Eu, quando eu estava estudando e tudo na minha época de residência, eu gravei dessa forma. Para mim, Salus me remete a uma curva em S, uma estrada. Então o que é o cruzamento em Salus? Quando a arteríola passa sobre a vênula, essa vênula deveria seguir um trajeto. Ela deflete, ela muda a sua inclinação devido a esse cruzamento que passa a ser patológico. Ou seja, essa esclerose no vaso está acentuada. O sinal de Bonet eu gravei como B de barriguinha, gordinho. Então é quando a vênula sofre um engurgitamento após o cruzamento com a arteríola. Então você tem uma espessura de calibre de vaso anterior a esse cruzamento e posteriormente ele fica mais engurgitado. E por último, o sinal de Gantt, que às vezes também é escrito como ocultamento. Para mim, se eu vejo uma arma, eu afino, eu fico com medo. Então eu lembro desse afinamento. Ou seja, é um afinamento da vênula anterior, logo depois do cruzamento patológico, antes dele engurgitar. E aí você deixa de ver naquela região a parede da vênula. Então você tem uma certa... Você some, né? Você desaparece ali por alguns minutos. Essa vênula. Aqui nessa imagem a gente vê muito bem o reflexo de vaso em cobre. Ou seja, esse reflexo acobreado mesmo. Que a gente está vendo mais parede do que vaso sanguíneo, né? Do que sangue mesmo, coluna de sangue. Nessa segunda imagem aqui, a gente mostra também as alterações vasculares. Aqui à esquerda, uns cruzamentos patológicos. Aqui a gente tem o sinal de Salus e também um pouquinho do bonê. E nessa imagem aqui, muito mais evidente, a mudança da coloração dos vasos com aumento do reflexo arteriolar. Nessa imagem aqui, ó. Vou tentar apontar pra vocês. Aqui a gente tem o sinal de Salus. Então o vaso vinha nessa direção. Ao sofrer o cruzamento, ele deflete. Ele muda completamente a sua direção. E aqui a gente tem o aumento do reflexo arteriolar. Então o vaso em cobre. E aqui o reflexo arteriolar muito aumentado, que é o vaso em fio de prata. Então na imagem, fio de cobre. Depois o fio de prata. E aí passando desse estágio, o paciente então lá continua sem saber que tem hipertensão. E o vaso tá lá aguentando, mudando o formato, dando um jeitinho pra não romper. Até que chega uma hora que ele não aguenta, ele quebra, ele danifica. Então é a fase chamada exudativa. Como o próprio nome diz, você tem o que? Perda, exudação. Então você tem uma quebra da barreira hematretiana. Ou seja, o endotélio, ele fale. As taidians não aguentam. Você tem uma perda de conteúdo intravascular. Então você vai ter morragias, exudatos duros e algodonosos. Lembrando que exudato duro é muito diferente de exudato algodonoso. O exudato duro corresponde à perda de material lipídico, ou seja, gordura que vazou. O exudato algodonoso, ele denota um fenômeno isquêmico. Então ele corresponde a infartos da camada de retina interna, ou seja, fibras nervosas e células ganglionares, onde você tem um bloqueio do fluxo axonal ali. Então ele denota muito mais isquemia do que o exudato duro. Mas ambos denotam uma perda da barreira hematretiniana. Então nesse estágio, você tem uma perda desses mecanismos autoregulatórios. O corpo não consegue mais responder fazendo vasoconstricção, nem mudando mais a parede do vaso. Ele perde a sua competência. Continuando esse estágio, se o paciente continua sem controlar, sem saber que tem uma hipertensão, ele chega no último estágio da fisiopatologia, que é o estágio maligno, da hipertensão maligna. Onde você vai ter, além de todos os achados vasculares já ditos anteriormente, estreitamento arteriolar, cruzamentos patológicos, exudação duro, micremorragia, exato algodonoso, ele passa a ter isquemia grave com edema do nervo óptico. Então o grande marcador é o edema de nervo óptico. Nessa imagem a gente vê estreitamento arteriolar difuso com alteração na relação artério-venosa, exudatos algodonosos, dobras de membrana limitante pelo edema que está aqui, que tem fluido aqui embaixo, exudatos duros, hemorragia de disco, edema de disco. Então você quase, você não vê o limite dos vasos, isso é uma hipertensão maligna, né? E aí muitas vezes é associado, na verdade, às vezes com hipertensão intracraniana. A partir disso, fica muito fácil entender as classificações. As classificações nada mais, o que elas fazem é manter a fisiopatologia na graduação. Então a graduação 1 vai ser o mais leve e a graduação 4 vai ser o mais grave. Então essa é a primeira classificação, vou apresentar três. A primeira classificação que é a de Kate Wagner-Barker, que é uma das classificações mais antigas, mas qual que é o problema dela? Era muito difícil diferenciar o estágio 1 do 2. Então o que é o estágio 1? Você tem uma ligeira constrição das arteríolas, ou seja, fisiopatologia, vasoconstricção. O estágio 2 da retinopatia, você começa a ter já esclerose da parede dos vasos, ou seja, você vai ter constrição das arteríolas, mais cruzamentos arteriovenosos patológicos. Graduação 3, só seguir a fisiopatologia. Esse vaso não suporta mais mudar sua conformação, ele perde a sua função. Então ele tem quebra da barreira hematoretiniana. Então graduação 3 são todas as anteriores, mais micremorragias, i ou exudatos, duros e agordonosos. Até que ele chega no estágio 4, que é o quê? Todas as alterações do estágio 3, são todas as alterações do estágio 3, mais o edema de nervo óptico. Ou seja, nada mais do que a evolução da fisiopatologia da doença. Outra classificação que é utilizada é a classificação de CHI. Essa classificação não leva em conta os cruzamentos arteriovenosos patológicos. Então ela tem 4 estágios, sendo que o estágio 0 é um paciente hipertenso sem anormalidades. Estágio 1, como todo estágio, vai ser estreitamento arteriolar difuso. O estágio 2, você tem estreitamento mais constricção arteriolar focal, ou seja, pontos em que você vê a artíola afinada e depois ela volta ao normal. Estágio 3, em que você tem as anteriores mais hemorragias. E estágio 4, que são todas as anteriores, mais o edema de disco óptico. E aí, qual que era o problema dessas duas classificações? Era difícil essa diferenciação dos estágios iniciais e era difícil a correlação desses achados com a parte clínica. Ou seja, qual que seria a implicação de você identificar tais sinais de retinopatia. Então o Wong e Mitchell, eles fizeram essa classificação, que foi chamada de classificação simplificada, em que eles graduaram a retinopatia em 3 estágios, leve, moderada e maligna. Retinopatia hipertensiva seriam aqueles pacientes em que a gente engloba tanto a fase vasoconstrictiva quanto a fase esclerótica. Então você tem estreitamento arteriolar e começa a ter cruzamento arteriovenoso patológico. Qual que é a implicação clínica para esse paciente? Como a retinopatia hipertensiva leve, ele tem um risco de AVC moderado com um risco cognitivo também moderado. Então o que você tem que fazer com esse paciente? Encaminhar para o cardiologista, referenciando para fazer uma avaliação de um rastreio, de uma hipertensão ou de otimizar o controle clínico da doença. Moderado já é aquele paciente que perdeu a barreira hematurretiliana, ou seja, ele começa a ter que dar ação. Micro hemorragias, alteração na parede dos vasos, então pode ter microneurismas, exidatos duros e algodonosos. Qual que é a relação com o risco de AVC? Alto risco com uma forte associação com o dano cognitivo. Então esse paciente você já tem que referenciar, ele vai passar por um rastreio para descartar outras doenças cardiovasculares, como hipertensão e avaliar o risco cardiovascular desse paciente como um todo. E severa é aquele paciente que chegou no final, na fisiopatologia maligna, ou seja, ele tem edema de disco óptico e tem que ter pressão elevada, altamente elevada, não pode ser pouco elevada, não, tem que ser muito elevada. Esse paciente, olha a importância, numa retinopatia hipertensiva severa, ele tem alto risco, alta associação com mortalidade, ou seja, não é nem risco cognitivo, mas é risco de morte, então é tratamento urgente. Então quando viu isso na clínica, é referenciar com urgência para um pronto-socorro. E aí qual que é a discussão que tem diante da retinopatia hipertensiva? Tem estudos que argumentam que a retinopatia tem sinais e valores restritos para o manejo clínico, limitados. Mas quando a gente vai ver a maioria das orientações, tanto de associações, conselhos, de várias doenças cardiovasculares, hipertensão, cardio, eles enfatizam que a retinopatia hipertensiva, a hipertrofia ventricular esquerda e a insuficiência renal são indicadores de lesão de órgão-alvo, ou seja, ela entra nos critérios de lesão de órgão-alvo, sim. Aqui eu vou mostrar algumas imagens só para a gente fixar um pouco. Então esse paciente aqui, ele tem, começando a análise do exame, a gente já vê um discórdico com limites precisos, mas ele tem aumento do reflexo arteriolar, então vasos em fio de cobre. A gente nota cruzamentos patológicos, aqui inferiormente o cruzamento de salos, o vaso muda de direção. A gente vê presença de micro-hemorragias, ou seja, já teve quebra da barreira hemato-retiniana e exudatos algodonosos. Então esse paciente, ele teria uma retinopatia pela classificação simplificada, moderada, ele tem que ser referenciado para um rastreio. E agora eu vou apresentar três casos clínicos bem breves, só para a gente fixar mesmo as imagens. Então esse paciente aqui é um paciente de sexo masculino, 65 anos, que tem uma história de que estava com uma queixa de baixa que dá de isolar no olho direito e teve uma internação por dengue. E aí depois dessa internação, ele queixou que a visão baixou. E aí na fundoscopia a gente via esse exame. Então o que a gente vê? Um discórdico de limites relativamente precisos, um certo estreitamento arteriolar, então aqui inferiormente a gente vê que a arteriola está bem mais fina, cruzamento patológico, aqui a gente tem o sinal de salos, aqui o sinal de GAN, com exudatos algodonosos, e um quadro muito simétrico e bilateral. Então esse paciente de imediato, antes de pensar em manchas algodonosas de dengue, é medir pressão. Mediu pressão PA de 230 por 120, o sintoma dele foi baixo de acuidade visual, até então sem diagnóstico de doença. Pela classificação simplificada, seria uma retinopatia moderada. Segundo caso clínico, esse caso inclusive a Thais, que é uma grande menina da residência que forneceu as imagens, a gente discutiu esse caso quando ela pegou esse paciente para examinar, ela me mandou para a gente discutir. Então é um paciente de 9 anos de idade, queixando de baixa acuidade visual no olho direito, e um escotoma central, bilateral, mas mais pronunciado no olho direito. E aí a mãe achou que ele estava inventando, que não estava tendo nenhum sintoma, quando foi ver o fundo de ouro. A gente já vê que tem um edema de disco, estreitamento arteriolar, aumento do reflexo arteriolar com vaso em fio de cobre, exudatos algodonosos múltiplos, simétricos com exudatos duros maculares. Mediu a PA dessa criança, 230 por 180, foi lá obviamente para o pronto-socorro, foi identificada uma hipertensão secundária à doença renal. Esse paciente já teria uma retinopatia grave, porque ele tem edema de disco óptico. E o último caso, esse é um caso clínico lá do São Geraldo, as imagens da doutora Danusa que me forneceu, foi uma paciente jovem, de 25 anos, que foi referenciada lá para o São Geraldo, com a suspeita de lúpus. Ela queixava de cefaleia e baixa acuidade visual. No exame não tinha absolutamente nenhum sinal inflamatório, mas ela tinha fundoscopia, estreitamento arteriolar, aumento do reflexo dorsal, manchas algodonosas bilaterais, hemorragias em chama de vela em ambos os olhos. Quando a gente foi medir a pressão dela, a primeira coisa que a gente fez dessa paciente foi medir a pressão, 220 por 150. A gente foi examinar o restante, edema de membros inferiores, com cacifis positivo. Essa paciente foi então encaminhada para o HC, para ser feita avaliação clínica, e aí no pronto-socorro já foi identificada uma doença renal crônica, já com indicação de hálise, e essa paciente foi para a fila do transplante. Ela teve uma hipertensão secundária à doença renal, um caso dramático, então assim, muito jovem, né? E a visão dessa paciente não era muito baixa, era 20 e 30. E aqui mais algumas imagens só para a gente fixar. Essas imagens são da academia americana. Então aqui em A a gente vê uma retinopatia hipertensiva severa, grave, em que você quase não usou disco ótico, numerosas incontáveis microhemorragias em chama de velex, dados duros. E aqui é o paciente depois de 10 semanas quando ele recebeu o tratamento da hipertensão. Então essas alterações, elas melhoram, mas as alterações isquêmicas profundas, onde você tem dano celular, elas não vão ser reparadas, obviamente, mas o aspecto melhora muito. Isso aqui é igual à emergência, envio isso aqui, pelo amor de Deus. Pode medir a pressão, mas encaminha para o PA com o relator. Essa segunda imagem também é da academia americana, eu coloquei aqui para ilustrar a imagem angiográfica. Então esse paciente tem uma hipertensão também severa, porque ele tem edema de disco, numerosas hemorragias, microhemorragias em chama de vela, exudatos algodonosos, esses transudatos aqui na parede do vaso, e quando a gente vê a anjo, uma hiperflorescência do disco intensa, com uma hiperflorescência por não perfusão nessas áreas isquêmicas, que são compatíveis com as áreas de exudatos algodonosos, denotando um processo isquêmico, de infarto. E aqui a gente tem extravasamento, onde você tem esses transudatos, essas lesões hiperflorescentes. Emergência também. E por último, já fazendo o link para a segunda parte da aula, essa aqui é uma imagem de uma hipertensão maligna, onde você tem um disco óptico quente, você tem estreitamento arteriolado, a gente quase não vê arteríola nessas imagens, numerosas hemorragias em chama de vela, e a gente vê essas lesões mais profundas, que denotam comprometimento da coroide, ou seja, quando você tem uma isquemia muito intensa, a ponto de afetar a circulação das artérias ciliares posteriores, você vai ter comprometimento da coroide. Se você tem comprometimento da coroide, o EPR perde sua função e ele passa a perder líquido, então você tem descolamento desse EPR. Então, aqui em B, a gente vê as fases iniciais da angiografia, onde você tem áreas de hipoperfusão coroideana, que é onde eu estou mostrando com o pointer. Nas fases mais tardias, você tem uma hiperflorescência pronunciada por extravasamento, e nessas áreas onde você tem extravasamento por descolamento ali do EPR. A última imagem, que é a D, seria a endocianina com aspecto mosqueado, que fica puntiforme da coroide. Emergência também. E aí, só para pincelar mesmo sobre a coroide hipertensiva, lembrar que ela está mais associada a episódios agudos e severos, normalmente com pressões acima de 180 por 120. Lembrar sempre de situações em que você tem um controle pressórico fora do normal, ou seja, pré-eclâmpsia, eclâmpsia, felcromocitoma, hipertensão renal, e a própria arterite de células gigantes. E os achados clínicos descritos, classicamente, a gente tem as manchas de Elchin, ou os Elchin spots, que são decorrentes de infartos coroidianos. Então, quando você tem isquemia, aquele EPR, ele fica disfuncional, tem extravasamento, tem sofrimento da corocapilar, e, posteriormente, ele vai gerar uma resposta de cicatrização, tanto atrófica quanto de hiperpigmentação. Então, são essas lesões numulares, mais média periferia e periféricas, e esse aspecto é mais cicatricial. Na fase aguda, é como naquela imagem anterior, ele adquire esse aspecto mais amarelo-creme e mais circular. Já as estrias de Sigrid, que são aqui nessa imagem superior, são essas alterações pigmentares decorrentes de processos necróticos do EPR. Só que as estrias, elas sempre vão estar, elas sempre vão seguir os vasos coroidianos, então elas são mais lineares. As estrias de Sigrid foram descritas pelo oftalmologista, o Sigrid, que ele identificou em dois pacientes achados. Pacientes com arterias de células gigantes e um com hipertensão maligna. Então, uma das causas em coreodopatia hipertensiva são essas vasculopatias inflamatórias oclusivas. Está certo? E aí, agora, para fechar a aula, eu vou colocar duas questões. Se vocês quiserem, vou dar um tempinho aqui para responder no chat. Que é o seguinte, então, esse paciente aqui, 65 anos, sexo masculino, com hipertensão descontrolada, apresenta-se para um exame de rotina. Ele está assintomático e tem a pressão arterial de 158 por 94. Frequência cardíaca de 92. A fundoscopia é evidenciada. Então, vamos lá. Na fundoscopia, qual estágio que ele estaria? Oi? Qual estágio que ele estaria? Aqui a gente tem o aumento do reflexo arteriolar, então, vasos em fio de cobre, cruzamentos patológicos, evidenciados na letra A, B e C. B aqui é o boné, C é o salos, e aqui seria um gamboné, né? Então, aumentou um pouquinho, mas tem um afunilamento anterior. Esse paciente, ele já toma antipertensivos orais e não tem nenhuma outra comorbidade. Qual dos seguintes achados abaixo ele vai apresentar se ele não controlar a pressão arterial dele? Então, a gente pensa que esse paciente está num estágio esclerótico. Se ele continuar evoluindo, ele vai para um estágio exudativo, onde ele tem perda da barreira hemato-retiniana. Então, assim, o próximo achado que poderia ser evidenciado seria a presença de exudatos duros. Segundo caso clínico de questão... Deixa eu só tirar esse pão aqui. Aí, estão vendo, né? Não estou conseguindo fechar só. Segundo caso clínico, então, é desse paciente que tem 24 anos de idade e se apresenta com enxaqueca, com dor de cabeça e achados bilaterais simétricos. Ai, meu Deus, saiu tudo. Espera aí que eu estou voltando. É, parou. Voltou. Então, 24 anos de idade, com dor de cabeça... Não voltou ainda, não. Minuto. Vai voltar agora. Isso aí, voltou. Perfeito. Então, esse paciente tem 24 anos de idade, está com uma dor de cabeça e baixa a cuidar de visual bilateral, cuidar de visual de 20 e 40. O exame é simétrico. O que a gente vê aqui? Estreitamento arteriolar difuso, um edema de disco óptico, numerosas manchas algodonosas e micro hemorragias em chama de vela. O que você tem que fazer se você ver esse paciente? Você vai pedir um exame de glicemia? Você vai medir a pressão dele? Você vai fazer um rastro aí para HIV? Ou você vai pedir uma ressonância? O HIV seria indicado, pensando aqui como hipótese, por conta da retinopatia secundária HIV, em que você tem manchas algodonosas e micro hemorragias. Mas o que você faz primeiro? O que é fácil? Você mede a pressão desse paciente. Não custa nada, não machuca e até o oftalmo sabe fazer. Então, esse tem que fazer. Depois, se está normal, você pensa nas outras hipóteses, tá? Então, por último, o que eu deixo assim de mensagem? Está no consultório, na clínica, viu mancha algodonosa simétrica, bilateral, com edema de disco ou não? Mede a pressão arterial. Isso aí é fácil de fazer, eu pede para alguém medir. O diagnóstico precoce, a gente vê que tem relação com a mortalidade desses pacientes. Então, diminui a complicação, você salva a vida mesmo. A gente cansa de ver paciente que fala que não tem nada, faz fundo de olho, a gente vê já cruzamento patológico, manda para o cardio, no próximo retorno, o paciente fala que começou a tomar antipertensivo por causa do encaminhamento do cardiologista, do oftalmologista. O oftalmo sabe usar o esteto ainda, gente. Se não soubesse, já esqueceu, encaminha para alguém que sabe, encaminha para o pronto-socorro, mas não deixa de fazer essa avaliação. Porque a gente tem uma vantagem na oftalmologia, que é poder identificar em vivo os vasos sanguíneos. Isso é muito nobre. Então, a gente consegue ver o fluxo, a gente vê a pulsação no fundo do olho, a gente vê o aspecto desses vasos, a gente vê até massa recorrendo no vaso sanguíneo. Então, a gente tem que aproveitar disso para extrair o máximo de informação e de maneira não invasiva nesse paciente. Tá bom? E é isso. Essas foram as referências. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Gabes, maravilhosa. Muito linda essa aula, viu? De verdade. Muito didática, muito ilustrativa, sabe? Não cansou ninguém, ninguém viu a hora passar. Perfeita, viu? Essa aula aí já está carimbada, sempre, todo ano, você vai dar. Muito bom, muito bom, muito bom, muito, 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 muito. Obrigada, gente. Muito bom. Eu esqueci da... Não tem dúvida, né? Que foi tão perfeita, né? E tão ilustrativa, e com exemplos, e que não tem dúvida, né? Então, você soube bem classificar a gente na parte hipertensiva e nos deu esse show aí de aula. Parabéns mesmo. Muito orgulho. Obrigada, gente. Então, ótimo. Seguir a gente nos canais do YouTube, no Instagram, que toda aula fica disponível pra gente. Agora, o Neyfer, né? Neyfer, vai apresentar a aula. Isso. Então, vou interrompendo e compartilhar. E naquelas áreas ali de hipoperfusão? Vale a pena laser ou espera controle químico? Então, depende. Vamos supor, é um paciente agudo que chegou ali, primeiro você vai... É a mesma ideia da oclusão. Você vai acompanhar, faz esse paciente controlar os níveis pressóricos, depois você avalia. Então, você viu naquele exemplo da academia americana. Em 10 semanas, o paciente melhora muito o aspecto do dos corpos, porque ali foi uma hipertensão aguda. Agora, é diferente de um quadro crônico, que normalmente o paciente vai evoluir pra uma oclusão, e aí entra na discussão de oclusão normal, né? Oclusão de rame central. Entendi. Perfeito. Obrigado. Nada? Muito boa a aula. Gabs, parabéns. Maravilhosa. Muito didática, Gabs. Parabéns. Obrigada, gente. Gabs é assim desde a faculdade, pra quem tem dúvida. A apresentação dela ninguém perde, é sempre muito boa. Já parece. E assim, é um... Eu vou colocar você, Neife, pra você compartilhar. É um tema, assim... Hipertensão é uma das coisas mais comuns no mundo, e a gente tem que saber diagnosticar isso. É um assunto tão básico e tão importante, e às vezes é tão comum, tão comum, que às vezes a gente pega e fica pensando no HIV, né? Então, assim, mais comum primeiro. Até coloquei no chat. Mancha algodonosa. Vê esse quadro que a Gabs colocou até por último. Não vai pro mais raro primeiro, a gente vai pro mais comum primeiro. Se o paciente é diabético, que pertence, senta aqui, deixa eu medir a sua pressão. Tudo normal? Aí a gente vai pedindo, né, Gabs? Sorologia, vai vendo outras causas. Agora, você não pode pular etapas, né? Exatamente. Tem sempre que pensar no mais comum. Com certeza, sim. Deu aí, Neife? Ah, não. Acho que a Gabs tem que parar de compartilhar, pra você conseguir. Eu parei já. Ah, parou? Então... Aí, deu. Deu? Já tá compartilhado? Tá. Só não tá a tela toda. Foi. Aí, agora. Como que eu coloco aquele pointer, hein, Gabi? Na parte inferior da sua apresentação do PowerPoint... Ah, você tá no Keynote, né? Ah, é só do PowerPoint? Não, tem uma opção inferior assim, pointer. Aí você consegue marcar. Ah, deixa eu ver se eu consigo aqui. Beleza. Então, boa noite, pessoal. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de apresentar aqui. O orientador desse caso, pra discussão, foi o doutor Rodrigo. É o nosso caso lá de retina cirúrgica. Então... É um paciente masculino, de 79 anos, procedente de Belo Horizonte. Deu entrada no nosso departamento, com queixo de baixa equidade visual no último mês. O histórico prévio, ele é pseudofásico, A.O. Foi feito a cirurgia há três anos. Três anos é que eu tô falando o ano corrente, né? Do exame, que foi 2022. Então, há três anos ele operou de catarata. Hipertense diabético, segmento anterior, nada digno de nota. Bom, no ano de 2020, que há dois anos atrás, ele tinha esse achado da retinografia no olho direito. Ali, nasal superior, uma lesão, alguns exudatos, um aspecto ali de um aneurisma, né? Assim, uma dilatação arteriolar, com exudação adjacente, né? Inferior também, alguma opacidade vítima ali, mácula sem alterações e disco bem delimitado, né? No olho esquerdo, sem alterações. A visão nessa ocasião era de 2020, com correção. Bom, o paciente volta agora em setembro, dois anos depois, com uma queixa de baixa de visão nesse olho direito, né? Como eu havia dito. Com a visão de 24 centros, com aquela MER, aquela membrana perretiniana, no olho direito. E no olho esquerdo, sem nenhum achado. A gente foi estender a propedeutica. Aqui, uma montagem, né? Pra gente poder visualizar. Aqui, a propedeutica angiográfica, mostrando algumas dilatações, microeurismos difusos. Algumas atortuosidades vasculares. Aqui, na periferia temporal superior. E aqui, a montagem, né? Então, dá a impressão que alguns locais ali inferior, poderia ter algum grau de vasculite, alguns achados de microeurismo. E essa lesão nasal superior, com essa lesão vascular. Bom, diante do OCT, no olho direito, a gente visualizava a MER, com discreto líquido intrarretiniano, com distorção das camadas mais internas, e no esquerdo, sem alterações. Bom, diante desses achados, qual seria o diagnóstico, né? Bom, tumor vasoproliferativo primário idiopático, né? Oclusão de ramo da veia central. Doença de íris. Não, só. É, tipo o Rodrigo aí, né? Doença de íris, né? Pelos achados de vasculite periférica. E MER secundária, aqui, depois que ele abriu pra discussão, esse paciente tinha essa lesão visualizada em 2020. Será que não deveria ter feito fotocoagulação na ocasião, ou só observado, né? Bom, como tinha MER como diagnóstico, a gente resolveu trazer aqui um pouco da discussão da membraneta retiniana. Nesse paper de revisão, 2021, foi muito esclarecedor. Então, eu quis trazer aqui alguns dados bacanas. Bom, a prevalência de MER é de 12% em idosos, né? É idoso acima de 60 anos. E dos que têm MER, 20% é bilateral após os 5 anos, né? Da manifestação do primeiro. O pico são com 70 anos, mas começa geralmente com 50, né? Idade como principal fator de risco. Quais são as causas, né? Tem as causas primárias, né? Diopáticas. As secundárias. Doenças intraoculares. Doenças, tumores vasoproliferativos. Retinopatia diabética. Oveite. E aqui eu sempre, nunca esqueço do que a Gabi nos ensina, né, Gabi? Viu uma MER sempre faça o mapeamento de retina em busca de alguma causa secundária. E aqui tá justificativa, né? Várias causas pra causar MER. E qual que seria a fisiopatologia? Ele traz três mecanismos pra tentar explicar a formação dessas membranas. A primeira seria que as células gliais migram por defeitos da membrana limitante interna após o descolamento e prolifera. Seria um mecanismo raro pra explicar as membranas idiopáticas. Agora, a teoria mais comum, mais aceita, seria que essa membrana perretiniana vem de um descolamento do vítreo posterior, a qual aqueles halócitos remanescentes sofreriam metaplasia e seriam a causa dessa membrana. Bom, lembrando que 90% das membranas perretinianas são em olhos com descolamento do vítreo posterior. Então, por isso que essa teoria é a mais aceita, né? E a última seria a migração dos pigmentos do epitélio pigmentado através da membrana limitante interna. Isso explicaria a presença dessa membrana na ausência de um descolamento de vítreo, né? Porque a gente sabe que tem membrana sem descolamento de vítreo posterior. Então, essa última teoria nos ajudaria a explicar esse aparecimento. Bom, aqui a classificação ectoscópica, né? No caso, retinográfica do fundo do olho. A figura A seria aquele grau zero, né? O papel encelofane. A B seria a distorção, leve distorção da retina com ainda transparência dessa membrana. A letra C seria a distorção mais a perda dessa transparência, que fica um pouco mais pigmentado. E o D seria a presença do pseudoráculo. Aqui a classificação de goveto pelo OCT, hoje mais utilizada, não tanto mais a retinográfica. Seria o 1 nessa membrana hiperreflectiva presente, com todas as camadas bem definidas. O estágio 2 já seria a perda da depressão foveal. O 3, a perda dessa depressão associada a uma distorção das camadas da retina interna. E a 4 seria a distorção de camadas da retina interna e externa. Bom, o trabalho sempre lembra da diferenciação do pseudo, do buraco lamelar, desculpa, para a retinosquise foveal. O aspecto pode parecer, mas a retinosquise foveal seria ali um descolamento, uma separação do plexiforme externo com a nuclear externa a nível das fibras de Heimler. Bom, e o tratamento? Passou aqui, peraí. O tratamento, o trabalho, a revisão mostra que... Peraí, passou aqui. Pronto. Aqui, com 5 anos de follow-up, a maioria das membranas não progridem. Um quarto delas regridem ou resolvem espontaneamente. E uma de 10 progride para a fibrose pré-retiniana. Então, isso é um dado depois de 5 anos de follow-up das membranas. Então, cirurgia quando? Ou quando tem baixa divisão, ou quando afeta as atividades diárias. E aí, uma grande discussão também. Fazer a retirada somente da membrana epirretiniana ou combiná-la com o pin da membrana imitante interna? Então, quais são as considerações a respeito disso? Quando se faz ela combinada com o pin da membrana imitante interna, existe menor recorrência. E também a garantia que você tirou toda a membrana epirretiniana. Entretanto, não está associado com o aumento do ganho de visão comparado à retirada da membrana isolada. E tem mais chances de afinamento das camadas retinianas, como complicação. Bom, então acho que é isso a discussão. Depois, se vocês quiserem abrir para a discussão sobre o caso. Neyfer, parabéns aí pelo caso, pela explicação da membrana. Eu só queria saber o seguinte. Essa lesão aqui, o paciente era hipertenso? Não. Não tinha história de hipertenso. Desculpa, é hipertenso. Hipertenso aqui, ó. Porque a lesão que eu estou falando, não estou falando da MER, tá? Estou falando da lesão superior. Parece um macroneurismo, né? Associado ali, hemorragias, estudatos, paciente hipertenso. Eu pensaria mais no macroneurismo arterial ali. Ou uma PURG também. Isso, ou também, exato. Eu ficaria nessas hipóteses. Estou falando da lesão superior, tá? E aí, às vezes, dependendo do macro, a gente observa mesmo se ele não está cometendo ali o eixo visual, né? Se não está tendo o dema de mácula. Então, naquele momento, às vezes, o Rodrigo optou por... O Rodrigo está aí, né? Ele entrou. Às vezes, ele... Eu estou aqui, sim. Oi, só observou, né? Ele tinha também inferior, temporal. Entendi. Bota na retina lá, né, Iper? Na primeira imagem. Na verdade, a primeira conduta não foi tomada por mim. Ah, tá. A soma mortal... Bem referenciada. É, ele foi para um colega dentro do hospital que optou por acompanhar. E agora ele chegou para a gente. Entendi. Aí, Rodrigo, você chegou a operar o paciente? Agora, pela MER? Ele está com visão de quanto aí agora? 2,400. Aí o Rodrigo operou? Isso não é... É, gente. Um dos diagnósticos seria esse macroneurismo. Mas não é, sabe? Essa retina dele é elevada. Sim. Sim. E aí, tumor, vaso proliferativo, alguma coisa assim? Você tem já... Já fecharam? Não. Mas a hipótese, a primeira hipótese nossa é essa mesmo. Então, assim, essa exudação é de cronicidade mesmo. Então, na época, acho que a primeira... Não sei se o Neyfer colocou a foto aí. Você vê que tinha lesão. A retina era um pouco elevada, mas não tinha exudação. Agora, a retina elevou. Elevou. E a exudação apareceu também. Você vê que a exudação está bem ao lado da retina levantada, né? Até por gravidade mesmo. Então... E aí, eu pedi... Ele tem drusa aí? Eu não estou conseguindo ver muito bem. Não, eu não estou vendo aqui também, não. E aí, você vai... O que você vai fazer agora? Ele chegou na sua mão agora, né? Há pouco tempo. Há 6 de setembro, né? Nós vamos operar. Vamos fazer um crime nessa lesão aí. Aham. Isso. Para retirar essa membrana. E retirar mesmo. E a limitante. E a limitante, para evitar a recorrência. Entende? A flúor, você vê que o disco não vaza. É uma marca aí que eu acho que é muito mais secundária essa membrana aí. E... E a flúor está aí. Para a discussão. É, o disco não vaza. Não é um disco quente. É, eu pensaria nessas hipóteses mesmo. E mais, assim, pela cronicidade no tumor. Vaso proliferativo. Bem que eles são mais periféricos, né, Denise? Em geral. É, mas não afastaria mesmo não. E não tem, assim, um vaso nutridor, alguma coisa assim. Não engorditar mesmo. Parece, tem umas alterações mais periféricas, né, nessa imagem. É, exatamente assim. A gente não pensaria em Ivan, porque não tem, né? O nervo está ótimo. Porque, assim, veio na minha cabeça, Ivan, também, né? Mas o nervo dele parece que está bom, né? Até o final. É, então é isso. Eu acho que ficaria nessa hipótese também. Ou por hoje mesmo. Talvez, pela idade, né? Aí é só observar. Pode fazer um avastinho também. Aí você vai fazer crio na lesão, não mesmo? Vai fazer crio e a cirurgia. Depois aí você conta pra gente, então, o resultado. É, conta pra nós. É, vou fazer um laser periférico, onde tem essas alterações também, mais temporais ali. Crio nasal, a vitrectomia, membranectomia, ou a troca? Tá. Aí depois a gente repete essa flúor dele. É, boa. Isquemia, você viu aí, gente? Vocês viram mais isquemia perto da lesão ali ou não? Porque aqui está meio borrado, mas deu pra ver isquemia, Rodrigo? Está com bloqueio ali só. É, deixa eu ver. Tem bloqueio hemático, só mais um pouquinho. Está em bloqueio hemático. Sim. É, mas eu não vi muita isquemia ali, não. Não. É, tá vendo? Irvan, a gente atira de vez, de letras. Assim, já exclui. Pelo nervo e pela falta de isquemia. Agora, se for part, é até autolimitado, assim. É autolimitado, exato. Mas aí teria melhorado, né? Ele está falando que estava há um tempo aí. É verdade, tem muito tempo. É, pois é. Eu pensaria na... Essa lesão está desde 2020, né? É, dois anos, né? Assim, geralmente, poxa, é mais ou menos de três semanas a seis meses, no máximo. Ele levou. Ele deve ter diminuído aí, né? Exato. Ele piorou. Ele piorou. Então tá. Então queremos saber depois dos próximos capítulos, tá? Gente, alguma pergunta aí, vocês aí da audiência? Eu acho que hoje foi muito produtivo, né? Bacana, assim. O caso até se interligou um pouco com a aula da Gabi, né, Gabi? É verdade. Eu estava pensando isso. Foi muito bom. E a gente, depois, Neifer, quando souber do resultado aí cirúrgico, tudo direitinho, depois você conta pra nós, tá? Perfeito. Você faz um grand round com o resultado do caso, entendeu? Aí já fica no jeito. Só acrescenta o que aconteceu. Tá bom? É isso aí. Ó, foi um prazer. Semana que vem a gente começa um novo módulo, né? Agora? É, agora a gente vai começar o módulo de tumores. De tumores, exatamente. Ah, a Rafa. Rafaela. Então esperamos todos aí. A gente tá aí quase na nossa reta final, né? Da nossa programação. Temos aí tumores, depois o Veit com a Gabis. E colaboradores. Aí depois a gente tem o recesso. Um recesso e depois... E a gente começa 2023 com o pé direito, com a retina cirúrgica. Exatamente. Aí, Rodrigo, finalmente, nós somos os últimos desse calendário. A gente foi renegado aqui. Mas os últimos serão os primeiros sempre, né? Tá tudo certo. É na hora que não resolve. Não tem mais solução. É tipo isso. Tá joia, gente. Então tá, gente. Boa noite. Fiquei com Deus. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Parabéns, Neife. Parabéns, Neife. Obrigado.